Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada Mais um dia, mais uma chance pra fazer minhoque ontem Vambora né galera, na busca aqui mano, eu tô tentando sair dos 800 pontos mano Parece que eu não dou conta mais né véi, parece que eu não sou capaz né Falta tão pouco, eu só quero pegar a challenge aqui mano, pra ficar tranquilo né Ó, mas vambora né Jogar try hard hoje Ah mano, olha a foto que o Vieno usou no meu privado galera Pra me alertar o trampo que eu tenho que fazer hoje véi Mano, da onde que você arrumou essa foto Vieno? Pra quem não sabe galera, esse aqui era eu 10 anos atrás ó, em 2013 Olha eu na adolescência mano, cabelinho curto, fonezinho Já jogava LOL aqui tá, comecei a jogar LOL aqui Magrinho, carcaça tá mesmo mano Só mudou o cabelinho curto mesmo e a cara de... Ó, hoje é jungle hein mano, ontem eu joguei bastante sup Hoje vamos dar mais foco pra jungle até eu dar uma cansada né Real, ó Gnar, Nunu, putz tá forte já o time deles hein véi Grongos, supá mano, caramba, acho que eu vou de grongos mesmo véi Poda-se, grongão Nossa late game não é ruim não né mano, tem EZ, EZ tá roubado TF é bom late game também, eu gosto véi É isso, vambora Mano, eu acho que esse Nunu véi, ele flasha nível 1 na base, tá ligado? Aí o flash x-tech dele vai tá up, ele vai pular essa parede nível 2 E como ele flashou nível 1, o flash dele vai voltar até rápido, sei lá, por uma luta no Drake, tá ligado? Será que ele calculou tudo isso que eu pensei aqui véi? Olha lá, olha lá, olha lá, ó, dito e feito ó, dito e feito, eu cantei a bola Eu cantei a bola mano, pra botchilene, tomou o gang porque quis véi Olha lá, ele já pegou dois flash agora, tá ligado? Vamos, 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 tô chegando, tô chegando véi, se você senta que eu tô chegando véi Tô pelas áreas mano Beleza, o Nunu ganka, eu também ganko Dois flash e agora é dive Vambora fi, eu sou nerdão, tô nem aí Ganka bot aí, Nunu, ganka bot aí, pode gankar E os caras querendo que eu invadisse o blue do cara, né? Tá doido, prefiro matar dois bobo aqui, tirar o wave Dar B, formar de cima pra baixo e voltar bot aí, mano Esse é o plano E ele apareceu mid e morreu Tá doidão ele, tá doidão, tá doidão Ele tá doidão, né? Ih, agora a bot ele ganha 2v2 sem precisar de mim? Pera aí, pera aí, só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ah Ó, pega esse bob Radinho De mim Tá bom, flashou, volta, volta que tem um Nunu, volta que vai ter um Nunu, volta que vai ter um Nunu Nossa, que bola é essa, véi? Puxa não, puxa não, puxa não Será que a Urena tem onde se ela tiver, eu morri, véi? Acho que eu morri igual Falei que o cara lá zicou o game, mano Ó, se eu fosse o Nunu, eu ia startar out, hein, mano Vamos ver Dito e feito Valeu, João Métis, obrigado pelo sub, fio Tá aqui ele, mano, mas eu tô sem smite, hein, aí Ah, pegou Ó, ultou, ultou, ultou Pode ultar, bebê Rodas Flacha, fião Ainda vai morrer no R? Ai, quase, véi Se mata era God, hein Essa Z tá roubada, hein, mano Mas também o cara já fechou 30 cedo, né Ixi, lá no top vai ser first tower pros caras, hein, véi Tô falando, essa Oriana aqui, véi O cara joga direitinho, ó, mano O jogo vai ser difícil só por causa da Oriana, hein, véi Nossa, nem precisava do R, mano Que dano é esse que a gente tá dando, galera Mano, não era pra nós cobrar esses parça aqui, não, véi Nossa, sobrou só um, mano Saiu barato, hein Dois Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Tuque Nossa, o Nunu fez força da natureza primeiro item, véi Por isso que eu não dei dano nele naquela hora Porno manso, certeza, véi Olha isso aqui, véi Faz só graça aí, doido Faz só graça aí, zé Não, relaxa Faz só brincadeira aí, pô Meu Deus, zé Não, fique em paz Faz só brincadeira aí, véi Pode ficar em paz Ainda bem que nós fizemos aquele 3 campo gank bot, hein, galera Senão esse EZ não ia tá pica desse jeito, véi Eles tão lá, mano Fazendo, ó Tão não Só um ardor Caralho, no último segundo eu dei o flash, hein, véi Foi no limite Ah, esse galerinha Tá só o caldo, hein, véi Vou arautar isso aqui, foda-se Valeu, viu, cavar Obrigadão pelo sub, fião É over isso aqui, mano Mas se der pra ele levar, levou Vamos ver Só sai, amigão Voidzinha crocante Isso aqui, vambora Isso aqui Coi, 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 coi Tem que matar esse cara aqui, véi Anjos cantam Eu sei Vai, M Que eu gosto assim Vai, grazão Vai pra onde, hein, Pete? Vamos pra dar o Romy, né Bonequinho bão Pra dar o Romy, fi Acho que é isso, hein Salve, Marquinhos Salve Grongos Toma Também não Espera Abissu de mim Tá ruim isso aqui, hein, galera Tá ruim demais, mano Ele tá querendo trollar, mano Nossa senhora Deixa eu morrer não, por favor Mas matou Tá valendo Um salve, viu, papai Valeu pelo Pelo ressub com nós, senhor Não vai vir não, corno Não vai vir não, Nunu Caralho Dois dias de folga O que que é isso? É CLT? Dois dias de folga agora Não é possível, hein Vem cá E o barão aqui, galera A gente deixou ele quieto, ele E aqui o barão aqui, galera Aqui, minha família Valeu, filhão É nóis Morri também Obrigado, viu, Lucas Valeu pelos 11 meses, meu lindo Mano, era só fazer a porra do barão, mano Por que que a gente não fez barão, velho Caralho, que agonia, velho Morri Ai, se eu consigo eu matava ela, velho Galera, por incrível que pareça, mano Esse jogo nós não ganha ele mais, mano Bota fé Obrigado, viu Valeu pelos 6 meses aí, ó Bom, tiramos o baro e levamos o Nib, né Agora é lutar a Drake Aí, meu time parou de trollar, mano Que bom Não é só fazer o dragão, não, galera? Mas tá chato, hein, mano Tô jogando o Nib, velho Morri Ziquei Ajuda eu! Tem que virar neles, mano Eu tô sem... Aliás, meu smite voltou, ó Caralho, velho Que porra é essa, mano? É, eu Dos anos atrás Eu tenho saudade Que eu consigo lembrar Velho, eu Meu jovem sonhado Yeah Ah, isso, galera Tiramos o barão deles Peguei o dragão Foi só um deslize Vou ter flash Pra próxima luta agora Vontade de fazer um rabadão E foda-se, saca? Gostou, né, Scar? Toma Bom dia, Marquinhos Boa Dá x in feio, mas tá bom Pegou Tá bom Gastou o tiro em mim, Oriana Bate na massa Família Que eu tô todo cagado Meu Deus Não vai ser GG Que merda, velho A base eles vão cair, mano Se eles não der B E eles vão querer ir barão Ó, mano Conheça a peça Ó, ó Tá caindo, mano Procura o Nunu ali, mano É nosso Poucas ideias Vai dar 200 Mano, acho que eu dou uns 1.500 1.600 no total no R E meu AP Tá meia, 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 meia Então vambora Minha, minha zonias Nossa, eu dei muito dano lá na backline Na hora que eu voltei, velho Vá pra lua Dei só GG, galera Bem jogada, hein Jogamos muito clean no art game, velho Morreu Nice, hein, velho Primeira do dia Gragão Potente, mano Caramba Olha que potência, né, mano Tem dessas a Zs, né, mano Olha o dano da galera, mano Olha o dano do EZ Nossa Tchau, tchau